e aí galera tá gravando para vocês aí a internet caiu sem querer e assim não consegui mostrar para vocês o texto pelo menos ainda bem que caiu no final né galera pelo menos caiu no final então tá mostrando para vocês a parte do código né como é que a gente faz para testar Samsung a gente vem aqui coloca asterisgo da velha zero asterisgo da velha e depois digitou aqui dá muitas opções de códigos a gente testou recebe no caso auricular e speak que é o alto-falante testamos de tudo já tá bom câmera frontal câmera traseira tudo testadinho sinal de chip também tá pegando normal é aqui andam bora com um povoado é o sinal não é muito legal e aqui como tá esse pontinho aqui tá perfeito tá funcionando normal então beleza é isso aí quem gostou da da nossa live lá ao vivo né dá aquele tipo de like comentando no canal galera aqui eu não vou chegar a colocar tampa ainda porque vai esperar chegar tampa nova mas eu vou colocar pelo menos aqui essa parte para proteger a câmera e não entrar sujeira beleza ficar protegido né mas inicialmente observem que o aparelho mudou bastante tá tudo 100% colado é as bordas já vem encaixado de fábrica né a gente fez aí a manutenção para o nosso amigo giovane né um inscrito que mandou o aparelho para gente fazer realizar esse reparo e para que o reparo concluído com sucesso com 100% aparelho e resta aí no caso depois que mandar para ele via correia realmente vê se ele gostou do serviço e se realmente ficou bom né tá aqui as peças dele antiga caso as peças velhas né que não vão prestar mais pra gente é daqui a gente pode até remover depois um botãozinho um power botão mais e menos reaproveitar algumas coisinhas mas a carcaça a gente não reaproveita porque já tá comigo das bordas tá ruim então é isso aí galera valeu quem fala que eu caí na cela pronto galera para comprar essa frontal aqui no caso não vai ter muito segredo deixei para vocês lá na descrição do vídeo tá bom é o link dessa frontal eu vou entrar aqui no caso na no site da aliexpress tô entrando aqui no site tá bom e observem o seguinte é esse vendedor aqui no caso vejam aqui a loja no caso é mn é online um figura de história no caso essa loja que vocês devem comprar tá bom pelo menos eu sei que a qualidade é muito boa mesmo muito top então se vocês não conseguir clicar no link lá e ter acesso diretamente aqui vocês podem fazer o que vocês vão digitar esse mesmo nome aqui tela super amoled para samsung e galaxy 100 original digitar desse mesmo jeitinho aqui em cima galera no campo pesquisas digitou automaticamente você vem pra cá já comprar essa peça aqui tá bom ou se não vocês clicam lá na descrição do vídeo que vou deixar pra vocês o link de compartilhamento né e você já pode estar sendo redirecionado para essa tela aqui mas se por alguma caso não conseguir vocês podem digitar no campo aqui de pesquisa é de preferência baixem esse aplicativo aqui aliexpress deixe em baixado do que vai ficar usando o navegador tá bom e aí